Uma só polícia em prol do combate ao contrabando, do tráfico de drogas e da prisão de foragidos da justiça. Você vai ver detalhes de uma operação que aconteceu na noite de ontem. Ricardo Freitas e Emerson Carvalho acompanharam o trabalho da polícia em uma das rodovias mais movimentadas do Paraná usadas pelo crime organizado. BR-376. Preso, foragido da justiça, Drogas encontradas no banheiro de ônibus, em malas e passageiros. Ricardo Freitas e a informação. A operação envolveu policiais civis da DENARC e da Polícia Militar. A equipe do Canil entrou em ação na BR-376, no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Mandaguari, e dezenas de ônibus foram revistados. Os cães treinados revistaram bolsas nos bagageiros e também dentro dos veículos. Uma operação para combater o tráfico de drogas, o contrabando e em busca de foragidos. A Polícia Militar tem feito constantes operações nesse sentido. E fica aqui mais uma vez o destaque para a operação conjunta. Entre Polícia Civil e Polícia Militar, isso demonstra que a segurança pública está em sinergia. E está em operação justamente para fornecer à população um serviço de segurança pública com mais qualidade e buscando sempre mais eficiência nessas atuações. Esse ponto da BR-376 não foi escolhido por acaso. Por aqui, passam ônibus que saíram da rodoviária de Maringá e vão para grandes centros, como Rio e São Paulo. Um local de grande fluxo e também flagrantes. Um deles, um jovem de 20 anos, comandado de prisão em aperto, foi preso em um dos ônibus. Ele estava escondido em Maringá e seguia para São Paulo. A partir de agora ele será encaminhado à delegacia da área e a delegacia da área vai fazer o contato com a Polícia Civil de São Paulo para os encaminhamentos necessários para entregar esse foragido à Justiça de São Paulo. Os policiais quase prenderam mais um. O motorista de um dos ônibus avisou que um passageiro pediu para descer com as malas, estranhamente, três quilômetros antes do bloqueio. Os policiais tentaram encontrá-lo, mas o suspeito desapareceu na escuridão. E nós que acompanhamos esse trabalho da polícia, você vai ver em detalhes essa operação. Nos próximos dias, aqui na RIC TV, uma reportagem especial mostrando essa ação conjunta de policiais civis e militares, esse trabalho da polícia que dá resultado. Combate ao tráfico de drogas com o uso de cães farejadores. É a polícia do Paraná trabalhando em conjunto. Não existe polícia civil, não existe polícia militar. Existe uma só polícia, porque o crime organizado trabalha em conjunto. E as polícias também têm que trabalhar em conjunto. E olha que trabalho bonito, né? Policiais civis e militares trabalhando junto. Quer saber mais? Vem aqui comigo. Teve apreensão de drogas. Além dessa prisão, em um dos ônibus. Droga escondida no lixeiro do banheiro. E outras drogas no porta-malas. Jota Júnior explica e traz detalhes do que a polícia acabou encontrando ainda durante essa operação. Jota, boa noite. Boa noite, Nádria. Os amigos que acompanham o nosso Cidiado de Alerta nesta sexta-feira, graças a Deus. E é isso. A polícia seguiu com essa operação. O Ricardo registrou ali o momento, né? Importante dessa ação policial, que teve então sequência em outras abordagens. Em uma delas, a polícia prendeu um homem que transportava em um ônibus de linha sete quilos de maconha. E com o uso do cão Cris, que faz parte do NOC, que é o Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Paraná, acabaram por localizar mais 900 gramas de rachixe no lixo do banheiro. Essa droga não foi possível identificar a quem pertencia, a qual passageiro havia deixado ali no lixo do banheiro. Por isso, ninguém foi preso. Tudo foi encaminhado para a polícia, depois feito o flagrante e a devida identificação desse rapaz preso com 7 quilos de droga, viu, Nádria? E fica aí então esse detalhe na história dos 900 gramas de rachixe no lixo do banheiro. E eu até estou vendo aqui, Jota, algumas mensagens e aí o rapaz diz o seguinte, Nádria, será que o cara que desceu do ônibus tinha alguém na frente dando cobertura para ele? Com certeza, o cara já com a... o cara ia com a droga para fora do Paraná e alguém deu a dica para ele descer antes da Polícia Rodoviária Federal. Não resta dúvida que isso aconteceu porque antes da barreira ele recebeu o telefonema, pediu desesperadamente para o motorista parar, pegou a mala que estava no porta-malas e fugiu. Jota, agora um outro detalhe. Em relação a essa droga que estava no banheiro, você falou que ninguém acabou sendo preso. Mas desses ônibus novos, eu que viajo muito de ônibus, percebo que há câmeras de monitoramento no interior dos veículos. Será que a polícia não tem condições de obter essas câmeras através de um pedido para que possa identificar quem é a pessoa que corre? O problema é que muitas outras pessoas podem ter ido no banheiro também, né, Jota? E aí acaba trazendo aí a suspeita sobre outras pessoas, um trabalho um pouco mais difícil de investigar. Mas dá também, né, Jota? É a câmera que existe dentro do ônibus. Dá sim. Dá sim nada. Mas a questão, o detalhe que apresenta uma grande dificuldade é essa. Se esse indivíduo está com 900 gramas, por exemplo, do rachixe escondido dentro das roupas, não dá para identificar ele entrando com algo dentro do banheiro. E ali você tenta identificar algum detalhe, alguma coisa que venha a denunciá-lo, fica mais complicado, mais difícil. Sem você, né, como você falou também, sem levar em consideração ali o fluxo de pessoas, que é grande também, dependendo da distância da viagem, né, fluxo de pessoas usando o banheiro, viu, Nader? É um pouco mais complicado, mas há sim essa possibilidade, contando também que nós temos policiais muito bons de serviço nessa operação. Não, e eu vou dizer uma outra coisa. O nosso diretor está dizendo drogas amarradas ao corpo. Chucky, sim, possível, porque os cães farejadores, eles embarcam no ônibus e se o cidadão tiver com a droga ali no corpo, imediatamente o cachorro. É impressionante a reação do cachorro no interior do ônibus quando ele encontra alguém com o mínimo resquício de drogas. Você vai acompanhar nos próximos programas como é o trabalho. E aí